Fala pessoal seja todos bem-vindos a mais um vídeo hoje trago para vocês uma pista boa de terreno esse terreno já foi colocado no canal recente mas agora eu fiz a imagem aérea dele também né para vocês verem como que é o loteamento o loteamento aberto estamos mais ou menos a 300m da pista pessoal nesse terreno já tem rede de internet fibra ótica tem bastante chacra em volta desse terreno vou estar mostrando para vocês aqui por cima para ter uma base né uma ideia como que é a área do terreno né aqui já tem internet fibra ótica próximo ao terreno rede de energia passa aqui próximo né do lado aqui também aqui o terreno agora é 1.42 metros quadrados já está liberado para fazer escritura de posse esse terreno saindo hoje o valor de 70 mil o proprietário aceitam veículos na parte de pagamento também o visual de mais cento de casa aqui embaixo terreno bem legal bastante verde o visual desse terreno ele tem uma visão privilegiada aqui para essa parte da área verde aqui essa área nativa na parte de baixo né o terreno ali em cima ali ó está preparado para toda a casa também né uma opção boa para quem quer um terreno aí até 1.42 metros quadrados pessoal estou com dois terrenos aqui do lado aqui vou estar mostrando para vocês também né os dois saindo valor de 70 mil o outro já tem escritura de posse ele já está liberado para fazer você ver a região você sentir chácara próxima né tem que sentir a área nativa o visual da o terreno quem quer um terreno para fazer uma casa aqui diferencial aqui ó bem legal da fazer uma casa aí estilo charézinho com a visão lá para baixo privilegiado está conhecendo aqui ó desse loteamento aberto né e daqui a pouco está mostrando para vocês a hora está mais ou menos a a pista né isso vai estar do lado ali daqui a pouco que eu vou estar mostrando para vocês aqui então a chácara já formada aqui ó ó visual da chácara aqui em cima também né aqui do lado já tem um clube que é alugado para final de semana né mas é um lugar mais para evento não tem bola de som não mas para evento mesmo aqui ó o terreno lá ó pontos para construir né o outro terreno que eu falei para vocês está do lado direito da tela que eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês o tanto de casa que tem aqui do lado do terreno ó tudo chácara formada assim que eu levantar a câmara vocês vão ver o que está mais ou menos a pista aqui do lado do terreno do lado direito já está sendo construído uma casinha aqui já ó começando a construir já o pessoal e o pessoal desse roteamento pessoal lugar sossegado em que dos bastante morador alguns também o terreno para vocês aqui na parte da construção do terreno vazio que é o terreno que tem também para ser vendido. Olha o visual aqui, essas aves nativas, bem legal pessoal. Mais uma vez estamos vendo o terreno aqui, essa rua é sem saída, só vai sair nessa rua quem vai aos doutinamentos embaixo, a chácara que já está montada na parte de baixo também é bem legal do terreno aí, porque tem um terreno até 70 mil aí, se tem um veículo que quer colocar na negociação também, a gente já avalia e estuda essa proposta também, como uma parte do pagamento, o terreno pega aqui embaixo no começo aqui, vai até em cima lá, onde está o valor da casa aqui, a estradinha leva lá embaixo no final do doutinamento, aqui estão os pezinhos de banana já aqui, aqui do lado esquerdo estamos vendo ali que está sendo construída uma casa já, o terreno pega aqui, ele afina aqui embaixo ali em cima, aqui embaixo morre uns 42 metros. Quem gostou do terreno, agende hoje mesmo a sua visita né, estaremos à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página no Itagom, tirando todas as dúvidas. Amém. 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 Amém.